Oi meus amores, tá começando mais um vídeo do canal. Hoje eu trouxe um tema super bacana que eu acho que a maioria das mulheres vai gostar. Eu vim falar várias dicas de como escolher o jeans perfeito pro seu corpo. Querem saber todas as dicas? Antes de eu falar, se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo que isso é muito importante pra mim. Primeira coisa, né, por que eu escolhi esse vídeo? Na hora de escolher o jeans, sempre surge aquela dúvida. Ah, mas será que esse jeans tá favorecendo o meu corpo? Será que a altura da cintura tá certa? Será que a boca, será que eu compro uma skinny, se eu compro uma calça flare? Qual que eu escolho? Essa é a dúvida principal, qual jeans eu escolho pro meu corpo? Qual que vai ficar melhor? Qual que vai favorecer o meu biotipo? Por isso, hoje eu trouxe aqui várias dicas pra ajudar vocês nessa missão de escolher o jeans. Gente, conseguir sair da calça skinny. Primeiro detalhe super importante na hora de escolher o jeans. Seja uma flare, seja uma calça skinny, uma clochar, enfim. É que essa calça, ela seja do seu número. Ela seja do seu tamanho. Ou seja, que ela tenha a numeração certa pra você. Por que que eu falo isso? Não comprem, gente, uma calça apertada só pra você falar que você entrou no número X. Ah, eu comprei uma calça 34, só que ela tá assim... Sabe? Ah, eu comprei uma calça 38, ela tá te esmagando. Não adianta, ela não vai ficar bonita. Vai saltar um pneuzinho aqui do lado, vai saltar a barriguinha. Ela não vai valorizar. E, sem falar que ela vai atrapalhar a circulação do seu corpo, pode causar até celulite. Então, o ideal, gente, é que ela seja o tamanho certo. Nem apertada e nem larga. Pri, mas eu tenho um problema. Eu tenho o quadril super largo e a cintura mais fina. E aí, o que que eu faço? Eu não consigo achar uma calça certa. Realmente, esse é um problema que eu enfrento. Por quê? Eu tenho o quadril um pouco mais largo, a cintura mais fina. E aí, como que eu faço pra resolver esse dilema? Eu compro a numeração certa pro meu quadril. Ela tem que passar no meu quadril. Óbvio, na cintura ela vai sobrar. E o que que eu faço? Eu tenho uma costureira onde eu levo e eu ajusto a cintura. Por quê? Porque eu tenho preferência... Se eu comprar uma calça pra servir na minha cintura, primeiro, ela não vai passar no meu quadril. Então, a prioridade é que ela passe pelo meu quadril. E depois eu faço um ajuste pra ela ficar certinha na cintura. Então, essa é a dica pra quem tem um quadril mais largo que a cintura, tá bom? Pri, mas e a barra? Qual o comprimento certo da barra? Mais curtinha? Mais comprido? O que que eu faço? Qual o tamanho da barra certa? Se você for escolher uma calça flare, o ideal é que ela cubra o pé. Ela não precisa ficar arrastando, assim, limpando o chão na onde você vai passar. Mas o ideal é que ela cubra o seu pé. Eu deixo só um pouquinho do dedo do pé à mostra. Porque se ela ficar curta, mostrando o seu pé inteiro, ela vai te achatar. Então, ela vai perder o objetivo principal dela, que é alongar a nossa silhueta. A calça flare é aquela calça que tem a boca mais larga. O ideal é que essa boca mais larga, ela cubra o pé. Ou que ela fique um pouquinho assim e mostre só a pontinha do nosso dedo do pé, tá bom? Não fique tão curta, porque senão ela não vai ter o intuito que é alongar a nossa silhueta. E a calça skinny, Pri? A calça skinny eu deixo bem acima do tornozelo, deixo ela lá embaixo, deixo ela engrovinhando e dobro. Primeira coisa, gente, o ideal de todas as calças é que elas tenham a barra correta. E nunca, nunca, nunca ela fique engrovinhando, sobrando aquele monte de tecido no nosso tornozelo, entendeu? O ideal é que ela esteja certinha, ou se ela não estiver certinha, você faz algumas dobrinhas pra ela ficar no comprimento certo. E não ficar aquele tecido amontoado no nosso tornozelo, porque fica muito feio. Ai, Pri, mas eu gosto de deixar assim, porque aí eu consigo usar com salto alto e eu consigo usar com sapatilha. Mas a skinny, gente, se você deixar ela no comprimento certo, você vai conseguir usar ela com salto e sem salto também. Sério, Pri? Sério, de verdade. Pri, então qual que é o comprimento certo da skinny? O comprimento ideal da skinny é você deixar ela logo abaixo do tornozelo, porque você consegue usar tanto com salto alto, com escarpão, com uma sandália, tanto com uma sapatilha, com uma rasteira. Então essa é a altura certa da barra pra calça skinny. No começo do vídeo eu falei sobre todos os detalhes de como escolher o jeans de acordo com o seu corpo. Agora eu vou falar sobre as modelagens. As modelagens são inúmeras hoje em dia. Você tem a calça flare, que é excelente pra equilibrar quem tem um quadril largo, porque ela tem a boca mais larga e ela vai ajudar a equilibrar a imagem do quadril. A gente tem a calça skinny, que não é tão bacana pra quem tem quadril largo, que ela é ideal pra quem tem um quadril mais estreito e precisa aumentar, mas é possível a gente usar sim pra quem tem quadril largo. Eu já falei como disfarçar quadril largo aqui no canal, é só procurar o vídeo, vou tentar achar o link e deixar aqui pra vocês. Tem também a calça pantalona, que é uma ótima opção, mas o bacana pra ela alongar a nossa silhueta é usar com salto alto. Também tem a calça clochar, que ela pode aumentar um pouquinho a região do quadril, mas ela é ótima, principalmente se você escolher numa cor escura e sem muitas fregas. Tem o Mami's Jeans, que é o jeans da mamãe, que é aquele jeans mais larguinho, mais folgadinho. Tem o Jeans Boyfriend, que também é larguinho, mas ele é diferente do Mami's Jeans. O Mami's Jeans tem a cintura mais alta, ele tem aquela lavagem diferenciada, o Boyfriend é aquele jeans com a cintura mais baixa, bem caído, bem mais largo. Tem a calça jeans reta, tem a calça jeans de cintura alta, tem a pantacour jeans, ou seja, as modelagens são inúmeras. O que vai mudar é você escolher de acordo com o seu estilo e ver qual mais favorece o seu tipo físico. Mas as outras dicas são fundamentais pra qualquer modelagem que você escolher. Ou seja, se você escolher uma pantacour, ela tem que ser do seu tamanho, ela tem que ter o comprimento certo, ela tem que ser um tamanho que caiba no seu quadrinho, caiba na sua cintura, ou seja, você vai escolher a modelagem, e aí a modelagem você vai ver todas as outras dicas que têm que ser respeitadas pra ela favorecer o seu corpo. Esse foi o vídeo de hoje, cheio de dicas pra ajudar vocês a escolherem o jeans certinho pro corpo de vocês. Espero que vocês tenham gostado do tema. E é isso, um beijo enorme!